Fechou Vamos ver Cara, ó Ele deu uma pitada Aqui, ó Tá, quer dizer que tá perto Opa Eu não sei como é que funciona isso aqui Deixa eu ver Opa 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 Acho que tá aqui Galera do céu Não, pera que eu vou mostrar Eita porra Já tá tendo briga aqui Eu achei Tá aqui Olha isso aqui Cara, eu fiz uma Teia de aranha Aqui Eu derrolei de barco Nessa desgraça, mano Esse jogo aqui Eu acho que eu joguei Metade do jogo de horas, tá ligado? Foi só eu de barco Procurando essa desgraça aqui Cara, eu não tô nem acreditando Que eu achei, mano Eu já tava desistindo, galera Por Deus, eu tava pensando em usar É... Tinha um comando lá Que era pra, tipo, spawnar ele, tá ligado? Eu ia spawnar ele dentro da minha casa Eu ia falar, dane-se Só que caralho, tá aqui, velho Tá aqui, bora lá Deixa eu virar meu barco aqui Pra ele já ficar pronto pra gente sair Daí Daí Eu só vou dar a ré aqui Opa Fechou Vou matar aquele filha da mãe Ah, e também eu fiz uma parada Eu peguei um novo item aqui Que é uma gosma, cara Que eu não peguei daquela árvore lá Eu tava passando por... Acho que foi por aqui, cara Não, não foi Eu passei quando eu tinha vindo pra cá Ai, meu Deus Que isso? Eita Mó treta Deixa eu ver aqui Caralho, tá bem no meio, velho Bem no meio do bagulho, tá ligado? Cacete Eu achei que ele ficava, tipo, na costa Tá ligado? Mas ele não tá tão na costa Ele tá bem no meio do bagulho Da floresta Deixa eu ver o cume Não, tá faltando alguma coisa Comer aqui, ensopado, vai Que se dane Aí, já vai dar pra comprar vara Vai dar pra pegar peixe Caralho, mano Porra Vai dar pra fazer o portalzinho Ah, não aguentava mais Você não tem noção Ah, eu vou ter que espirrar, velho Ah, que merda Cuidado, galera Com o vídeo aí Que isso? Que barulho desse? Tá, tamo perto Tamo já Aqui, ó Fogueirinha E o domo dele Hi there Vamos ver Opa Que barulho desse? Calma aí É, aqui não entra, né? Não ataca, bicho E eu não posso construir aqui também Aqui eu estou ligado Tá, tem que fazer o portal Olha só, cara O tamanho dessa coisa Tá, pra gente ter um de estimulação também Mas Acho que só serve Ele não Não reproduz ainda, né? Pelo que eu sei Ó, tem aqui Tá, eu acho estranho Tá ligado? Acho que deveria ter como vender Tipo um escudo especial Alguma coisa especial Mas o jogo só permitiu É... Ó, vara de pesca Carne de mir Argola Ó, esse aqui eu tenho que comprar Esse daqui dá luz Tipo, não precisa ficar usando tocha Na verdade Eu vou ter que ficar aumentando o gama Pra vocês, tá ligado? Carne de mir O resto mortais de mir Esse aqui eu vou ter que comprar Vara de pesca Eu vou ter que comprar Então o que a gente vai fazer? Onde é que tá o dinheiro? Né? Tá em casa Tá em casa, né? Então a gente Por isso que eu trouxe o bagulho Pra fazer um portal já Botei dinheiro Eu não lembro se eu botei minúsculo Ou ou maiúsculo Botei maiúsculo Fechou Ai, não tô nem acreditando, mano Já achei o comer estante Meu Deus Sete pérolas Colar por trinta Ô, carai Bora lá pegar as coisas Ah, finalmente, cara Finalmente Eu nem acredito, mano Eu vou vender tudo pra ele Vou transformar tudo em dinheiro Opa Isso aqui fica aqui Fica aqui também A gente vai vender primeiro tudo isso aqui Depois eu vou levar o dinheiro Por quê? Nossa, eu tô viajando Vou levar tudo Nossa, eu tô viajando mesmo, cara Não sei por que eu faria isso Fechou, bora Vamo ver Caralho, vendi tudo Meu Deus 3.965 Caralho, velho A gente tem muito dinheiro Caralho, deu tudo isso aqui? Véio Isso é uma Tem muita grana, velho Olha só isso aqui, cara Tá, isso aqui a gente tem que comprar Vamos comprar É a gola de Diverg Eu tô pesado Caralho, eu tô pesado, mano O dinheiro pesa muito mais Carne de mir Gear Dart Caralho, mano Que porra é essa? Vara de peça que a gente vai comprar Isso que a gente vai comprar Isso aqui também a gente vai comprar Fechou Vamo ver quantas carnes de mir A gente precisa ali Pra fazer aquela parada Caralho, mano Que doideira Tá, pera A gente pegou aqui, ó O resto de mortais de gigante de mir Caralho Armadura 2 Capacete da armadura 14 Ah, mano Deixa eu ver É, só que ele ilumina, né Ilumina a minha frente Quando eu precisar Eu vou deixar Porque eu não sei Se eu vou precisar Isso daqui em algum momento É quando você vai explorar a caverna E duro e tal Isso aqui é bom lá Naquele outro bioma Quando eles atualizarem A gente usa É, isso aqui, ó Dá pra levar mais peso Isso daqui é Pra pegar outras coisas, né Ó É um cintão aqui, ó Tu, tu, tu Tem que botar resina, hein Vou botar aqui, vai Essa quantidade de dinheiro Eu vou manter ainda Vara de pesca É um item Né É um utilizável Vou guardar aqui Junto com aqui Tá Deixa eu lá Vamos ver aqui Como é que faz Opa Aqui, ó Precisa de 5 Prata, madeira anciã Gelado da 40 Poder de bloqueio da 10 Força de aparo 30 Bônus de aparo 2 Empurrar 120 Caraca, 120 Tipo, arco Facada nas costas Então, de vez Espírito Poder de bloqueio Esmagador 35 Tá, essa arma aqui É cabulosa Tá, tô pensando Só no seguinte É, liberou isso, né Só que o meu problema Não é isso, cara Flecha de prata Deve dar um dano Perfurante 52 Flecha de bronze Prefiro flecha de selix Machada de guerra Essa aqui, ó Presa de droga Tá lá no barco Precisa de prata, galera Tem outra coisa Que dá pra construir Isso aqui Que eu Que eu não me liguei Deixa eu ver Mobília Aqui, ó Aquela tocha Que fica Só que precisa de ferro, né Aquela tocha Que fica verde Tá ligado Vamos lá Cara, o certo é eu passar Nossa, porra Tá molhado E vim aqui, ó Ah, entendi Então Vamos Tirar esse molhado Aí do corpo Vai Pronto Agora sim Aí é o trabalhador De pedra Que eu fiz, né Pra construir aqui As paradas de pedra Eu não sei se viram Um abrigo Agora eu tô Agora que perguntei Eu não sei Eu vou testar É Aqui tem carvão Tá, vamos construir um baú Aqui Mobília aqui Baú Tá, mas onde é que vai ficar Os baú Porque aqui já tá Bem aberto, né Na verdade Vamos fazer os baú Aqui meio Meio estirado Fechou Por aqui, vai Esse aqui Esse aqui E o restante As madeiras Vai pra cá Tô escutando Um O cara Só viu uma prata Até agora Só pra É que falou que era um bagulho da sorte Né Isso aqui Esse outro Eu digo que você lembra O local de inúmeras coisas Que os outros já esqueceram Acho que não tem nada a ver Isso aqui Aqui Mineiro de prata Vamos jogar só Mais um tico É, tá dando pra levar 20, né Não acho que tá ruim Vamos lá Deixar o minério Não feito aqui Vou ter que pegar mais carvão É, mais Madeira depois Deixa eu ver se funciona Que? Não? Tá, por enquanto Dá pra ficar com essa coisa Aqui, ó Caralho Vamos ler isso aqui Essa pedra foi colocada Por mim Astrid Ou no meu sétimo ano Invário Neste local O pai de todos Falou comigo Acordei de um sono profundo Encontrei as palavras Esparadas no chão Ao redor Com pedras congeladas Pelo fio profundo Quando as Aqueci Minhas mãos Descongeladas Entregaram sua mensagem Palavras por palavra Mate os guardiões A corrente de suas cabeças Eu virei Caralho Não Virei Ele já veio, né? Porque ele fica aparecendo O tempo todo É a noite Ele aparece pra me ver Que cara do caralho Apaixonado por mim Por acaso Porra, mano O tempo todo Cara, eu vejo esse cara Eu virei Ele fala como se ele Fosse depois de muito tempo Virei Porra, vejo já faz tempo Primeiro dia já virei Já veio Me ver Tá, aqui Quanto que eu preciso? Precisa de só de 5 Pelo amor de Deus Dez aqui Pronto Nossa, não fez barulho Tá bugado, eu acho Tá, tá, tá Vamos lá Precisa do que? Precisa de Precisa de Pedra e carvão Pedra Carvão Forja Precisa de Tá em um local Fechado Aqui tá fechado Você viu? Quer ver? Falei Tá, a gente vai comentar O nível dela Então o que a gente vai fazer? A gente vai pôr Uma coisinha aqui Nível 1 Não, nível 2 Dei errado Viajei E vai botar uma coisinha Aqui Agora vai pro nível 3 Agora dá pra gente fazer tudo Que a gente quer aqui Fechou Agora não precisa ficar Voltando pra casa Algum doente retardado E tá uma basezinha Vagabunda Mas muito eficiente Aqui, cara Isso daqui Eu contigo Vamos acordar Na verdade Essa madeira Vem comigo Ela vai fazer milagre Aqui Metal a gente guarda Aqui Esse metal Vem com a gente Aí ó Agora tá nível Dois Falta a prata Armadura 1 Continua sendo a armadura 1 Vou pegar aqui 4 Deixa eu ver Deixa eu ver Se ele tá coberto Caralho Não tá recebendo dano Caralho Já resolveu O problema Do frio Porra Agora sim Com o lobo Nas costas Meu amigo Nossa A capa é 10 vezes Mais bonita Galera Tive uma ideia Muito louca Que eu vou fazer Eu vim aqui Pro pântano Aê E aí Daqui Daqui Tá A gente tá com 4 40 Eu peguei esse aqui Eu vou pegar peixe Peguei o Sutlin Porque eu vou pegar Sutlin Em tudo que é lugar Galera Eu vou fazer A porra de Cara Eu vou fazer Muito Mas muito Carvão Tá ligado Eu vou fazer Essas graças Cadê Isso aqui ó Vou fazer tudo Que eu puder Disso aqui Aqui Vamos ver A situação Aqui Acho que elas Ficaram com a bundinha Pra fora É Ficaram com a bundinha Pra fora Isso mesmo Tá O que a gente vai fazer Vou colher madeira Igual um doente Ponto Primeiramente A gente tem que ter madeira Pra fazer Pra passar aqui Né Tá Só tem mais 3 Carai 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 Espancadona Tá A gente vai comer Linguiça Geleia Sopa de cenoura Vigor Gigante Cara Meu amigo do céu Olha o tamanho Dessa coisa Tá Deixa eu pensar Onde é que eu vou Pegar madeira Lugar que tá meio próximo Da minha casa É aqui Vamos pegar daqui Então Foda Esse jogo Que você desmata E não nasce de volta Né Na verdade Não é que não nasce de volta É que eu não planto de volta Né Um animal Nem vou usar a habilidade Lá do cara Vai Vou colher as madeira Aqui e depois eu volto Vê Caralho Só que não vem tudo Ele dá uma bugada Ele não consegue gerar tudo Eu acho Acho que a otimização Do game Tá meio Bugadinha Pá 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 Vai Pá Fechou Temos o suficiente Pro resto da vida Essa que é verdade Tá Então a gente vai fazer o seguinte Puta Ele não pegou a pedra Meu amigo Sutlin É a tua obrigação Pegar Pedra tem lá Que se foda Eu tenho pedra pra caralho Também nesse game Não sei se eu deveria ter feito isso aqui de pedra Cara Ficou me perguntando Mas sei lá Eu gosto da madeira Tá ligado Mas ficaria bonitinho de pedra Só que eu queria que tivesse tipo uma parede de pedra não grossa Tá ligado Não quero fazer uma muralha Quero fazer uma parede de pedra Tipo tijolinho Sabe Bonitinho Tá Tô pensando aqui É Sotlinhos Se precisar Foda Bora Não levei carvão Sou vida louca Mesmo Sai daí Vamos lá Que a gente vai ter que ajustar tudo isso aqui Caralho Pera aí Vamos ver Tá Aqui eu vou conseguir Entra aqui Coloca Coloca aqui Tem três Caralho Cacete Mas eu queria pôr mais Véio Esses passinhos dando sopa aqui Vou colocar Mentira Eu acho que vou pôr aqui também Se foda Vou pôr Puta merda Lotei o bagulho Tá E agora E agora A gente tem quatro É isso aí Tá Tudo feito Jogar aqui Jogar aqui Fechou Bora guardar Tudo E o que que a gente vai fazer Vai pegar dois carvão Aqui Fechou 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 Ah É hora de fazer Acontecer Deixa eu ver Tem carne Tem que me livrar disso Opa Tem couro aqui Já Tem mais dois É Cabeça Vem comigo Puta merda Puta merda Galera Fodeu Tá Vamos pegar trinta Aqui Vai A gente já faz Aqui Opa A espada Tá dizendo Que não dá pra fazer Tá Claro Tá faltando Prato Animal Tá Armadura Vamos fazer o peito Primeiro Que pior carne Vamos ver Caralho Bonitosa Bonitosa Deixa eu jogar Aqui Eu tenho que levar Depois Lá Pro Coisa Deixa eu ver Sobrou Dez Deixa eu pegar Desse metal Que tá aqui Ele foi salvar Fechou Então vamos lá Armadura de lobo Pernas Ué Não dá pra fazer De novo Ah tá falando corrente Caralho Mano Já consegui fazer O capacete Olha esse capacete Que coisa Foda pra caralho Vamos ver Os upgrades Precisa de Grevas Ah tá Caralho Um infarto Eu gelei um pouco Achei que eu tinha feito Bagulho de ferro Sem querer Falei Ah não Deus da minha vida É Cinco Cinco Suave Esse aqui Dá pra melhorar Fácil Bem de boa Tá Então Guardar aqui Rapidão Guardar aqui Também Tá Coro Já foi Tá faltando Agora Pega aí Vai Presa Drauger Falta Quanto de dano a mais Essa desgraçada Perfurante 47 Perfurante 42 É Tá Dando melhor Espada E escudo Caralho Olha isso Olha isso Mano Meu amigo Que coisa linda Maravilhosa E o arco Então Eu sei que ele ataca Caralho Dei dano Caralho Não dá pouco dano não Isso daí era flecha De madeira ainda Deixa eu ver Flecha de madeira Cacete Zé Tá O negócio vai ser o seguinte A gente tem quanto? A gente tem cento e poucos De prata Vou Vou finalizar lá Pegando aquelas Pratas lá Que eu ganho mais Vamos ver que caiu lá embaixo Opa Tem um ali embaixo Ui Nossa Eu ia morrer facinho aqui Deixa eu ver Tá Vou descer aqui Pra pedra Caralho Foi salvar o jogo aqui Caralho Achei Meu Deus do céu Eu achei Mother Tá aqui Nossa Caralho Mano Porra Que inferno Cara Cacete Vamos lá Pegar os ovos Vou botar Na porra do barco Vou vir Colocar aqui E vou matar Essa mulher Ponto Acabou Que Então vamos lá Puta que pariu Puta que pariu Onde é que ele vai aparecer Eu não sei Meu Deus Errei Acertei? Errei Meu Deus Esqueci de tomar Toma Nossa Tá me lembrando Descarga isso aqui Ficar atrás da pedra Acho que Não é uma boa ideia Acho que Esse aqui É uma ideia melhor Aferta a cabeça Vai Cara A flecha de veneno Dá Não Essa flecha aqui Cara Acho que a flecha de veneno É melhor Caralho Melhor Ela tira o mesmo Tanto E vai tirando Assim Tipo Parcelado Tá ligado Cara Não sei se Esse arco Vai aguentar Eu devia ter melhorado Ele Fiz merda Acho que Não vai aguentar Não Puta que pariu Fiz merda Ai Meu pai Fica atrás das pedras Fudeu Nossa Mano Não fui pego No fogo cruzado Errei Se ela bugar É melhor pra mim Parece que ela tá bugadona Aquele merda Tá vindo pra cá Nossa Achei que era um golem Será que dá tempo De ir pra casa E arrumar Esse Arco Aqui Eu não vou conseguir Matar ela Com esse arco Matar merda Ela tá sendo mais simples Do que eu pensei Falar bem a verdade Pra você Deixa eu botar A flecha de silix Não A flecha de silix Dá mais dano Só tem que acertar No lugar certo Aqui ó Aí Fechou E correr atrás Na direção Das pedras Se não Cadê essa criatura Merda Ah Então ela dá Dá uns ataques Bonitos Só que Né Tô com resistência Ao gelo Então Tô aguentando Legal Deixa eu ir pra trás Aqui Nossa Olha o dano Que deu em mim Pior que eu ainda Tô com resistência Ao gelo Cara E pedra Não protege Mano Vai se fuder Não tenho tempo Cara Pra isso agora Pior Se fuder Mano Última coisa Que eu vou ter Tempo Vai Mother Tá Não tenho mais um arco O jogo tá salvando Aqui 12 por 8 Só dar uma bugadinha Aí ó Pedrona Protegeu Aqui Nós Me dá madeira Aí Vai Puta Que pariu Tô nem enxergando Cara O arco Vai dar pau Eu vou ter que ir lá Consertar ele Eu não vou conseguir Enfrentar ela sem arco Não tem nem condição Tá Eu posso tentar Vamos lá O escudo Né Criatura Deixa eu vir pra trás Da bunda dela Aqui Cara Eu não consigo nem acertar ela Por causa da montanha Mano Ai que merda Ela vazou Nossa Ela quebra tudo Ai meu Deus Veio o Golem Veio o Brasil todo Aqui Eu não tô conseguindo Fazer nada Cara Será que o Golem Pode tratar com ela Caralho Dá pra tentar Hein É que o Golem Tá vindo Né Mas Quando ela pousar Cadê Ô bebê Pousa aí Por favor Tem um Golem Aqui de pedra Louco Pra brigar Com você Puta que me pariu Hein Deixa eu ver Ela pousou Pousou Vai lá Golem Trata com ela Vai Vai me dizer Que o Golem Não trata com a Mogher Caralho Mas que merda Deixa eu ver O pancadão dela Puta que pariu O Golem Não dá Mano Eu não vou ter como Enfrentar o Golem E ela ao mesmo tempo Você tá louco Ah meu Deus Não tá nem pegando Pegou Puta que pariu Mano Pra matar ela Na espada Vai ser Caralho Esse filha da corna Ainda me atrapalhando Aqui E cara Não pega nele Tá ligado Não pega Daí eu não tenho O que fazer Tá Parece que eu vou ter Que matar ele Senão vai ser Um problema Ah mano Vai se fuder Eu desviei Mano Puta que me pariu Deixa eu atrair Ele pra longe Aqui Venha Ele não recebe Dano Acho que eu posso Dar uma bugadinha Nele Peraí Isso Isso O que? Ah não Você tá de sacanagem Aqui 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 Merda Aqui 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 Venha Tá destruindo A pedra Tá que me pariu É brincadeira Cara Tem que dar Um jeito Num golem Tá destruindo Tudo Aqui O que eu quero É que ele fique Fudido Aí dentro Isso 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 E agora Como é que você vai subir Ah não consegue né Não consegue Aí ó Missão concluída Com sucesso Cadê a Mulder Ah não vai me dizer Que ela bugou Ah meu pai Lá vamos nós Nossa Eu buguei dentro Ela Puta merda Galera Eu não tô conseguindo Sair daqui Juro pra você Cara Eu não tô conseguindo Sair Tipo Eu tô bugadão Nela Merda Realmente Não tô saindo Ah meu Deus Que merda Que merda Caralho Enfrentar ela No escudo E na lança Que tal O escudo e lança É a forma de dizer Galera Não tô com uma lança E o escudo Né Vocês tão vendo Que eu tô com uma espada Caralho Pra matar Essa filha da mãe Caralho Caralho Pra matar Aquele corno Ali Nossa Defendi Puta Que me pariu Isso também Tá recuperando Rápido Mas Que? Pegou? Caralho Tô com pouca vida Cara Ela foi parar Num lugar Íngreme Tá ligado Merda Pra caralho Pra eu atacar Ela Eu não consigo Desviar Direito Pronto Problema Resolvido Cara Até minha espada Já tá Pela metade Puta Que pariu Meu Deus Ainda bem Que eu defendi Merda Ela desceu lá Cara Sem arco Tá Ah Mano Se eu pegar Um lugar Meio Íngreme Tá ligado É a melhor Coisa Merda Achei que Ela ia atacar Vagabunda Ah Mano Tá de sacanagem Queria ir pra trás Dela Mas não tem como Ela desvia rápido Filha da Eu ia pular Pra atacar ele Mas não deu Cara Ela tá perdendo Muita pouca vida Parece que ela tá Mais recuperando Qualquer outra coisa Vou ter que matar Essa porra Aqui ó Mas que merda Porra mano Que bicho do cacete Quando ele vier atacar Eu preciso pular Em cima dele Mano Que bicho do demônio De chato Pra caralho Ah Tá atacando o que? Puta que pariu A mordida dela É do caralho Vou ver se tá ficando cansado Fudeu Agora minha stamina Vai recuperar em 2% Fudeu Eu vou morrer Cara Sem condição Eu preciso do meu arco Peraí Cara É sério mesmo Que eu vou ter que fazer isso Porra nenhuma Cara Você morreu Filha de uma puta Caralho Eu não acredito Não acredito nisso Não vai me dizer Que ela vai destruir O meu Eles vão destruir O meu portal Pelo amor de Deus Não fala isso Vai se fuder Tu vai assim mesmo Vai assim mesmo Tá conectado Então fechou Tu vai peladão Não Vai tomar no seu cu Tudo Pega tudo Ah vai tomar no seu Filha da puta Caralho Mano Não acredito nisso Cara Depois que a gente Mata uns Entendeu Ai caralho Esse dragão Tá me dando Nos nervos Véi Cara Que bicho Do satanás Da porra De um arco Logo Vai Pelo menos Pra eu matar Essa merda Desse bicho Do cacete Cara Eu tô puto Eu tô puto Pra caralho Vai me dar umas flechas Aí vai Flecha de ferro Ponto Acabou Já mato aquela merda Quando eu for Deixa eu ver O que a gente tem aqui Come esse peixinho Aí Tá Aqui são comidas Feitas Né Pronto Fechou Bora Tem que Antes que eles Quebrem a porra Do portal Cara Esse bicho É muito Chato Cara Meu Deus do céu Véi Eu não aguento Que esse bicho Juro pra você Vai Antes que essa porra Me enche o saco De volta Cadê Aí Fechou Legal Quase morri Que coisa boa Meu Deus Fudeu Caralho 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 Mano Puta que me pariu Caralho 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 Não Não Peraí Não preciso Não Eu tô com a porra Do arco Que eu peguei Não é o melhor Arco Mas É um arco O suficiente Pra matar ela É pior É pior que é um arco O suficiente Pra matar ela Cara Eu sou muito burro Eu tenho a porra De um poder especial Cara E eu esqueci disso Faz muito tempo Sua mocré Do caralho Venha Venha Pupai Venha Caia dentro Caia Cadê Tá presinho Aí Sua babaca Tá indo Tá indo Ai ai Vamos lá Vamos lá Recuperar um pouco Estamina Isso ai Recuperou o suficiente Essa babaca Tá presa E vamos matar ela Errei Acertei Chupa Chupa carai Tem até um pedacinho De pedra Que dá pra mocar Viu caralho Ela vai dar um Daqueles gritos geladão Caralho Caralho Sabia Tá presinha Aí Ou sua babacona E aí Hã O que o senhor fez Tá morrendo aí Sua escrota Morreu Não morreu Que Matei Caralho Mesa de artesão Troféu Não sei o que Do caralho O que que é isso Ah é uma pedra Tá galera Agora tá noite Aqui vai aparecer Lobisome Então eu vou dar o fora Daqui Tá liberou coisa Aqui Não liberou Produção Liberou produção Aqui ó Madeira Caralho Que da hora Dá pra pôr Aqui Eu coloquei A de pedra Aqui né Eu ainda não Terminei Eu tenho que fazer As As paradas Mesa de artesão Aqui eu coloquei A paradinha Aqui Poderia pôr lá Embaixo Junto com as paradas Baú É que eu não sei O que que essa mesa De artesão faz Vou pôr lá no quarto Sim Vou pôr no quarto Caralho Dei de cara aqui Caralho mano Ele pega tanto assim Olha até onde ele pega Meu Deus do céu Tá vou pôr aqui Vai Ou Eu posso Ah não Não fiz Deixa quieto Forno Moinho Caralho Liberou um monte de coisa Vamos ver aqui Roda giratória Moinho É Cadê o resto Liberou mais coisa Que eu tô ligado Alto forno Que agora a gente vai explorar Planícies Agora Liberou coisa pra cacete Vai dar pra fazer Muita coisa aqui Construir moinho Construir as paradas Porra Vai ser da hora pra caralho